E é isso aí, velho, eu tive um dia a oportunidade de conhecer o Ramones, agora o moleque vai aí, meu irmão, é tu, Silvão. É igualzinho, cara, eles sabem o que eu tô falando. É igualzinho, cara, eles sabem o que eu tô falando. É igualzinho, cara, eles sabem o que eu tô falando. É igualzinho, cara, eles sabem o que eu tô falando. É igualzinho. 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 É igualzinho.